Bem-vindo, Câncer! Então você já está aqui no segundo vídeo falando para você da terceira, quarta semana do mês de setembro de 2019, viu? Vamos saber, Câncer, como é que será então para vocês o amor nessa terceira e quarta semana de setembro. Vamos lá, muita energia positiva para você, muita sorte, muito sucesso. Terceira semana, quarta semana. A carta da foice, de novo, saindo muito, né? E a carta das estrelas. A gente está aqui na área do amor canceriano. A carta da foice é aquela que você colhe e o que você planta. Então, Câncer, se você está se amando mais, se você está se conhecendo mais, com certeza, mesmo se até você solteira e você aprender a ganhar, você também terá esse retorno em relação ao amor, viu? Então, aprenda, se conheça melhor, se ame mais para você aprender a amar o próximo e também ter o amor do próximo também. Então, você colhe o que você planta, viu, Câncer? Terceira semana aí de setembro. Quarta semana finalizando o ar aí no amor, Câncer, a carta das estrelas, a carta que traz sorte. Então, em relação ao casal aí, Câncer, aquela fase ruim ficou para trás e agora é um momento de alegria para vocês aí, né? De conquista também a dois, viu? Para os solteiros, possa tapitar uma pessoa aí com muita energia, vai trazer muita leveza para vocês aí, Câncer solteiro na quarta semana de setembro, viu? Trabalho e Finanças. Vamos lá. Vamos saber então aí como é que será. Terceira, quarta semana de setembro. Terceira, quarta semana. Carta dos peixes, uma carta excelente, a carta do homem, viu? Carta dos peixes aí na terceira semana, Câncer, no trabalho e finanças. Ela sempre representa essa abundância. Então, é um momento para vocês aí, né? Muito equilibrado, um momento de muito equilíbrio e de bonança também. É um momento de você escolher frutos, né? Em relação ao projeto de vocês, Câncer e Anuncio. Tanto você que está trabalhando, como você é autônomo aí, que está em projeto, ou você está entrando dinheiro na vida de vocês aí, você colhendo os frutos agora de projeto de vocês que vem lutando muito aí, viu? Tanto para os desempregados também, pode aparecer oportunidade para vocês numa área e entrando dinheiro para vocês também nessa terceira semana. Então, vocês vão estar numa área que vocês gostam muito de atuar. Quarta semana, a carta do homem aqui, Câncer, no trabalho. Ela favorece aos homens do signo de Câncer, viu? Então, é um momento que vocês estão produzindo muito no trabalho de vocês aí, na rodeada de pessoas amigas também. Então, é um momento também, como eu falei, né? Um momento que está entrando dinheiro na vida de vocês aí, viu? Tanto da terceira como da quarta semana de setembro. Quarta semana aqui também, é uma pessoa, um amigo de vocês aí, Câncer, pode estar trazendo para vocês, empregados, notícias de uma oportunidade para vocês aí, de trabalho aí, ok? Vamos saber aqui. Saúde. Terceira, quarta semana de setembro. Terceira, quarta semana. É uma carta da aliança e a carta do jardim. Carta da aliança, né? Na saúde, Câncer, ela sempre fala de união, né? Você fazendo parceria. Então, é o momento aí de você fazer parceria com você mesmo, Câncer. Hoje, como eu sempre falo, a nossa rotina de correria, a gente sempre vai deixando a saúde de lado. A gente vai até se deixando de lado também, né? Então, na saúde, a gente deixa o segundo plano. Só que esse é o momento de você com você mesmo, você com disposição de correr atrás, de alternativa, e acordar também para a sua vida, em relação a sua saúde. Então, esse aqui vai ser o momento que você vai buscar alternativa para você se cuidar melhor, né? Ok? Terceira semana de setembro. Quarta semana, a carta do jardim já fala que você está num momento de paz, muita tranquilidade, muito equilibrado aí, sua alma está bastante equilibrada, seu espírito, mente e corpo. Então, aqui a sua saúde estabilizada, muita saúde para vocês aí, né? E sempre mantendo e buscando alternativa para você se cuidar mais aí, viu, Câncer? Sempre mantenha aí sua saúde, é bom. Quando a gente está disposto, é bom a gente correr também atrás de mais combustível para a gente melhorar sempre a nossa saúde, viu? Então, é novo no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe nosso vídeo, ative o sininho aí, para cima o YouTube vai notificar de você sempre que tiver novos vídeos em relação ao seu signo aqui, Câncer. Muito obrigado. Espero que tenha gostado e volte sempre, Câncer.